Oito! Ô Thiago! Ô Camila de Lâmpada! Firmeza! Ô Leandrinho, seu lixo! Tô comendo carregado, tô nele, tá indo embora! Pô, não vai! Tem sobra! Eu tava vendo os jogueiros dos caras, depois tava falando que eu tava gordo! Olha lá a habilidade dele! Olha o piago que tá no gol pros caras! Escuta, bobeira! Ele queria me comprar um móvel meu e vencei com o raciocínio, porque ele tava vendo pra gente e vencei com o raciocínio, porque ele tava vendo pra gente e vencei com o raciocínio. Aí ele eu fiz vencei com o pão, porque ele tem pão. Não, beleza, eu pongo. Aí chegou um dia, eita, ó! Ficou muito dinheiro, tem um papel estilado, tem um pp, tem um pp, tem um pp. Não dá? Não dá, não dá, ele tem um pp. Ah, então o dinheiro que eu tenho eu vou levar pro Varley que tá lá. Não tem problema, mas o dinheiro pro Varley que tá lá você tem. Pra comprar você não tem? Vai tomar no cu! Não, não, não. O dinheiro que eu parou com o Varley que vai estar lá ele tem agora pra comprar pra mim. Ah! Ah! Vixe, tá batendo no leão? Fica no chão! Olha o cabelo! A cabeça pesou! Já é grande com o chifre então! É contato para a vagoça! Fala a boca aí, velho! 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 Fala, velho! Fala, velho! Seu lixo! Ô, Pelé! Minha dupla de zaga favorita! Que outro fez? Não dá muito certo pra jogo não, velho! Foi ele pra jogar um boiça! Olha, o negócio que a gente tá Dünya com o maio está no chão do manê! Foi ele. Foi ele que ela ficou! Ele não sabe? Foi ele pra cá, velho! Merho! Então... Oistaners... Ó... Você tá tremendo amor e o dondo... Brasília passou. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo. 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 E o Igrejinha vem jogando aqui pelo meio, no campo de ataque. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. O goleirinho ali está no céu, né? Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Pai, vem aqui para assistir o jogo a passar no bichinho. Ele é horrível 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 Obrigado. 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 Agora tá quente mesmo. Agora o bicho pegou. A CIDADE NOVA 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 O que é isso? A Câmara do Sul . 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 Daí que tá? Vai lá lá. É lá lá. Eu não sei quem é que é isso aí. Não viu? Aqui. Eu já fui. Ela é lá atrás. Você tá escutando mano. Essa é dessa moto. Eu tô Esnel. Parte do Rio. Olha aí. Aquele que já tá bem mano. Nossa! Aquele que ele mostrou pra fazer o môncio. Eu falava isso. Cara não tá muito longe não. Nossa! Olha lá! É só isso que eu mandei. O cara vai aqui mesmo. Aquele que ele faz. o 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 e lá vem o igrejinha já fez o passo ali para o o Michel Michel ali fez a finta deixou ali para o Gabriel Gabriel entrou ali dentro da grande área chutou para o gol no canto direito Gol É do Igrejinha Gabriel faz o terceiro gol Para o Igrejinha 3 para o Igrejinha 0 para o Michelin Cara, tua boca caiu Filha de uma puta Tá vendo que a boca Tá por no meio da tua É mais de roupa, né É que tem aância É que tem aância Ela falou muito Fica o meu vacante Tá fazendo Olha, Luba, tem errada no lateral Ó filho ó Lá da boca aqui ó Lá da boca aqui ó Ó o vinho dele Vai pra bola Vai pra galera Uuuh Vai quieto, ele fez pra bola Caralho Tá de porta pra bola Olha a bola É bom para dar izado ali, né? Cala a boca, Edivan! Vamos lá! Deixa eu subir, né? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai bater a falta, o Igrejinha Aqui, perto da grande área, perto da linha de fundo Pegou, bateu Gabriel, pegou, chutou para o gol Olha o Leandro Que golaço! Gol! Gol do Igrejinha Leandro de voleio Golaço do Igrejinha Fazendo o quarto gol Quatro para o Igrejinha Zero para o Michelinho Um golaço de Leandro Estão seis aí O Guelder foi o seguro Vai ser o seis Vai ser o seis É, Lerde! Vai na boca nele! Olêde! Pegou o pito do Lu! Ô Lu, já tá palhaçado, hein! O cara tirando o apito da tua mão, porra! Não gosta mesmo, hein, Lu! Dá uma voadora nele! Ô Lu, o cara tá tirando o apito, porra! Olha o tamanho do cara! Aí que é da hora! Aí que é da hora! Embaixo e um em cima, filho! Falta alto! Você viu aquele vídeo do todo mundo de bora? Tá lá do outro lado, lá! Tem na rua! 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 Vai lá e sobe de volta! Vai lá e sobe de volta! Vai subir na passa! Fica aqui, então! Não, acompanhe! Se quieta um pouco na baixa! Meu Deus! Na rua! Não é! Peguinho! Rezinha, Bélipe! Pedoranão, lixo! Pedoranão, lixo mesmo! O que foi? Aida do esse pé! Pula banal! Cala a boca! Tem uma briga aí, Caio Dá uma abraçada nele, Michel Aí, palhaço Dá o tricleto, vai gol Aí, de cabeça, de cabeça Aqui, pra você Comi tua mãe de quatro Ah, meu Deus do céu Você não para, pinhuto Deixa desse aqui, tu, ó Para o posto, cara Ele é maior Não vai, não 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 Não vai, não, não vai, não Porque não vai, não vai, não vão, não... Não vai, não vai, nãoاص Estourou! Foto! Merenda! Aqui, ó! Lixo! Valeu, valeu, valeu! Boa! 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 Bate no gol, meu Deus do Céu! 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 Bate no gol, meu Deus do Céu!